Vamos falar então sobre a questão da fé. Quando falamos em fé, nós nos remetemos quase que imediatamente à questão da fé mística, da fé religiosa. Mas nós vamos falar de um outro tipo de fé que envolve a subjetivação humana, que faz parte da subjetivação humana de maneira indissolúvel. Nós vamos falar separadamente, o que não significa dizer que elas ocorram separadamente. Elas estão imbricadas. Nós só vamos fazer uma separação para efeito didático. Nós temos inicialmente a fé perceptiva. A fé perceptiva é aquela fé, como o próprio nome está remetendo, que eu tenho na minha própria percepção. Então, eu acredito no que eu vejo, eu acredito no que eu ouço, eu acredito no que eu sinto. Muitas vezes eu me engano porque essa fé perceptiva está errada, equivocada. Quem já não passou pela experiência de estar esperando um telefonema e ouvir o telefone tocar? Quando para para escutar melhor, o telefone não tocou. Está esperando um namorado, uma amiga, um amigo, ouve a buzina do carro. Para para escutar melhor, a buzina não tocou. Então, aí houve um equívoco dessa fé perceptiva. Nós temos muito detalhado na nossa fé perceptiva a necessidade do ver, do tocar. Tanto que você vai em algumas lojas, está lá. Veja sem tocar. Porque eu tenho necessidade de ir para ver alguma coisa, um livro, uma bolsa, um sapato, pegar. Como se o que eu visse apenas não fosse suficiente. Eu primeiro preciso ver e depois sentir, tatear. E de outra parte, tipo em níveis olfativos, eu também não me acredito muito. Porque se eu sentir um cheiro de queimado, por exemplo, eu preciso ir até onde está vindo esse cheiro, de onde está sendo exalado, para ver o que está sendo queimado. Daí eu acredito no que eu senti em níveis olfativos. Então, a fé perceptiva, ela me trai, ela me engana, embora seja o que eu tenha de mais real na vida. Aquilo que eu vejo é aquilo que eu acredito. Todo mundo já passou pela experiência também, de ver alguém na rua, achar que é uma pessoa conhecida. Quando vai ao encontro dessa pessoa, ou vê melhor, não era. Então, a fé perceptiva, ela nos leva, inclusive, vive aquela célebre configuração, aquele célebre paradigma do cristianismo, de São Tomé, de ver para crer. Não necessariamente. Porque o que eu vejo não significa que aquilo seja real para eu crer. Quanta coisa que eu vejo, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem as montagens de fotografia, de imagem, quantas coisas que eu vejo para crer, e na verdade não é crível do ponto de vista de realidade. Um outro tipo de fé, então, que nós temos que analisar é a fé dogmática. E a fé dogmática, como o nome também já evoca, significa aquela fé em um determinado dogma. Aí sim eu caio também, também, veja, vamos ter claro, na fé religiosa. Porque se eu acredito em Deus, eu estou acreditando num dogma. Eu não preciso da presença de Deus, de um Deus, para esse Deus ser realidade. Porque eu acredito no dogma. Da mesma forma, assim, a gente tem as teorias em psicologia, em filosofia, em química, as teorias em geral. Quando eu me abraço, me debruço sobre uma teoria, e assimil nessa teoria, eu estou acreditando, esse é o termo, acreditando nessa teoria. E teoria nada mais é do que um conjunto de posses formuladas na tentativa de compreensão de um fenômeno ou ocorrência. Então, assim, para sair da psicologia e cair no direito, alguém que acredita no direito moderno, em contraponto ao direito romano, está acreditando que o direito moderno é melhor embasado. Da mesma forma que na economia, quem acredita que o desenvolvimentismo, que a teoria desenvolvimentista é melhor do que a monetária, está acreditando numa teoria. Então, os desenvolvimentistas vão argumentar que o melhor para a economia de um país é a sua teoria. Da mesma forma, os que acreditam na teoria monetária vão evocar os princípios do monetarismo. Nós estamos em teorias. E quando eu acredito que a teoria desenvolvimentista é melhor, é isso que eu estou dizendo. Eu acredito. Eu acredito de uma forma dogmática, porque ela não tem como se configurar a realidade. De forma dogmática, eu acredito no desenvolvimentismo ou no monetarismo. Bom, não há como se estabelecer essa é melhor ou aquela é pior, ou essa é pior, essa é melhor. Não. Depende da minha fé. E uma fé dogmática, porque ela não depende de fatos para se estruturar. Ela depende apenas e tão somente da minha crença em um determinado dogma. É isso.